Amigos e amigas de Garmis, realizamos hoje a nossa reunião com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para analisarmos os números e definirmos o nosso novo decreto municipal que vai entrar em vigor a partir da próxima terça-feira, dia 8 de junho. Quero, neste momento, trazer algumas informações do que foi decidido nesta reunião. Comunico que o comércio de Garmis volta a vender um sistema online e delivery. Teremos também a reabertura das lojas de materiais de construção, das lojas de peças e autopeças, os frigoríficos, as conveniências, as lojas de automóveis. Também estarão liberadas a construção civil e as oficinas. Outro assunto importante é com relação às feiras livres. Todas elas irão ocorrer em um único dia, no próximo sábado, dia 12 de junho. Mas quero pedir à população de Garmis, à classe empresarial, aos comerciantes, que possamos juntos fazer cumprir este decreto, para que a gente possa superar este momento tão difícil juntos. É importante o distanciamento, a higienização das mãos e o uso da máscara. Tenho certeza que o bom Deus vai continuar nos abençoando e vamos superar isso juntos. Um grande abraço.